Já tá gravando? Pra mim ser o Next Lovers é uma coisa muito especial porque tu sente o acolhimento da universidade, sabe? Que ela se importa contigo. Eu acho que isso é o que o mundo realmente está precisando muito, tá? Está reunindo o pessoal offline, agora online, assim, pessoalmente. É tão bom que tu tá interagindo com a pessoa no mundo virtual, tu quer abraçar ela. E tu não pode. Então isso proporciona. A gente tá conhecendo a galera do SECOM que interage com a gente ali nas redes sociais. Então isso é algo que realmente a gente tá precisando mesmo. Eu acho que é uma chance da gente fazer novas amizades, de tornar real o que a gente já tem no virtual. E também de a gente poder se expressar melhor, de a gente não perder aquela coisa que é um convívio humano. do que muitas vezes nas redes sociais faz com que a gente perca um pouco do que é o contato um com o outro. Além do нее, ainda que você pode me fazer no canal, Eu não tenho no canal, mas teams aí de terá uma eles estamos só projetando oornal real. Eu não tenho para a gente ver como aux altas estáj 2008. Eu não tenho nenhum dia que eu tenha feito por fronteiras. muitos anos 2015. Eu tenho um obrigado muito obrigado. Uou que você é um mun salão?